Na semana passada, a Honda apresentou em uma live para a imprensa nacional as motos CB650R e CBR650R. Essas duas motos chamaram muita atenção no último Salão Duas Rodas 2019. Inspirada no conceito Inel Sport Café, inaugurada no Brasil pela modelo CB1000R, a nova representante da linha CB mescla design minimalista com agressividade típicas das Café Racer, fator explicitado pela substituição do sufixo F pelo R, que desde sempre designa as rondas de verdadeira inspiração esportiva. A principal diferença das duas está mesmo na roupagem, já que dividem motor, chassi, suspensões e freios. Em ambas, o quatro cilindro de 649 cm³ de cilindrada produz 88,4 cv. A Honda fez uma série de melhorias no motor da linha 650R, alterando o desenho de pistões e das câmeras de combustão. O comando de válvulas, a corrente de estacionamento e as molas também foram modificadas. As motos têm transmissão de seis marchas, compartilham um tanque de combustível com capacidade para 15,4 litros de gasolina, além de freios dianteiros com discos de 31 cm e traseiro com 24. Além do sistema ABS obrigatório no Brasil em motos, a partir de 300 cm³ de cilindrada, elas recebem o sistema Emergency Stop Signal, que reconhece frenagens de emergência quando o piloto está a mais de 56 km por hora, e aciona automaticamente o pisca-alerta. As suspensões dianteiras têm 12 cm de curso e as traseiras 12,8 cm. A altura do assento também é a mesma para as duas motos, 81 cm. O peso da CB650R é pouco menor, 191 kg. A versão carenada sobe para 196 kg. Os preços são R$ 39.416,00 para o modelo CB650R nas cores azul perolizado, vermelho e prata metálico. R$ 41.080,00 para o modelo CBR650R nas cores vermelho e cinza metálico. Os preços têm como base o estado de São Paulo e não incluem despesas com frete e seguro. E aí E aí E aí E aí